A mineira Paula tem um hobby interessante. A participante do Big Brother Brasil 18 confessou a Ana Clara, na festa roda de samba, realizada na sexta-feira, 2-3, que uma das coisas que mais gosta de fazer é paquerar. A morena tentava explicar sobre sua relação com Breno, a Fair da Carioca, quando acabou revelando que também flerta com Wagner, artista plástico que vive um romance com Gleici. Ana Clara criticou a Cister. Isso tá muito errado. Eu faço questão da sua amizade, mas vou te falar. Eu gosto de paquerar, sempre paquerei e eu conheci você tem um mês. Vou continuar paquerando ele, declara empresária a respeito de Breno. Ana Clara escuta com atenção enquanto Paula faz uma lista dos broteiros que lhe chamam atenção na casa. Eu paquero o Caisar, o Caruso. Paquerei hoje o Wagner lá no sofá, e paquerei aqui na festa também, explicar a Cister. A estudante de jornalismo discorda da postura da empresária e afirma. Paula, desculpa, mas você comparar a Gleici e Wagner, que se beijam todos os dias antes de dormir, e a minha situação com o Breno, que só ficamos uma vez. Você tá muito doida, fala. Ao ouvir o argumento da ruiva, Paula tenta contornar o que segundo ela é um mal-entendido. Espera, ele nunca ficou querendo me beijar. Ele nunca falou que queria nada comigo, mas ele sempre me paquerou também, desde o começo. Mas é sem interesse. Sem se convencer com a explicação, Ana Clara censura a morena. Então você está com dificuldade de entender o significado da palavra. Para mim, você paquer é uma pessoa que você quer, ou que poderia ficar. O Wagner fazer isso com você agora é muito errado, em vários graus, determina a jovem. A mineira Paula tem um hobby interessante.